E aí, pessoal, aqui quem fala o OK666 e estamos aqui para mais um vídeo e estamos aqui em Robocraft. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o meu novo robô. E, bom, esse vídeo aqui é para explicar por que não está tendo Robocraft muito recente no canal. E também por que eu sumi por um tempão aí. Alguns até já sabem quem viu aí os últimos vídeos de Getty. Quem não viu, acho que não vai estar sabendo mesmo. Porque o meu PC, ele sofreu muito tempo aí, com danos do tempo e de temperatura, por sempre estar quente aqui em São Paulo. E ele acabou fritando e ele acabou estragando. Então, não deu mesmo para consertar rápido. Ele ficou quase uma semana consertando. E até hoje ainda não tem todos os programas funcionando do jeito que estava antes. Então, por isso que não deu para gravar a Robocraft. Porque meu fraps está bugado e eu não consigo gravar. Então, eu vou mostrar aqui as novas armas. Quer dizer, a nova arma, né? Eu vou mostrar ela para vocês verem como que ela funciona. O que que é essa nova arma. Porque realmente é uma arma que eu pensei a princípio, pelo design dela. Eu pensei que era uma espécie de minigun ou lança-chamas, alguma coisa do tipo. E quando eu vi ela, eu fiquei meio frustrado. Ela não é nada do que parece. Ela é boa para caramba, mas só de perto. Você já deve até saber já o que é. Pela minha descrição aqui. Bom, vamos ver aqui. Esperar carregar. Está carregando muito devagar. Porque eu não estou usando o Fraps para gravar. Estou tendo que usar o dispositivo de gravação do Camtasia. Que é uma porcaria. Sério. Eu acho que o dispositivo de gravação do Camtasia é o pior para gravar a gameplay. Não tem como. Além de largar a gameplay e diminuir muito o FPS. E trava minha placa de vídeo. Que eu não tenho. Porque eu gravo de notebook. Ele trava tudo. Bom, como vocês podem ver aqui. A mira mudou. Olha, essa aqui. Essa aqui. Bom. Essa aqui é a nova arma aqui. Vamos ver aqui. Vou dar uns estralos nesses bichos. Eu tentei reproduzir aquele robô novo que tem na capa agora do Robocraft. Mas é lógico que a CPU que eles inventam é mentirosa. Aquele robô acho que não daria para você construir. Nem com 170 levels. Porque só aquele módulo de... Só aquele módulo que faz invisível. Nossa, só... Ah, acho que é essa essa bagaça. Que larga tudo. Sério. A gente descobri um jeito também do Frex voltar a gravar o Robocraft. Porque tá foda. Não tô conseguindo gravar o Robocraft com o Frex. Se não puder, né? Mano, tipo pra caralho. Tão um lag tremendo aqui. Bom, essa arma aqui mata em poucos tiros. Dois ou três tiros. Você já mata inimigo. Mas ela não compensa muito. Porque ela consome muito a CPU. E ela é muito desajeitada. Ó. Ela é boa só de perto. Ela é uma espécie de shotgun. Ela é a doze aqui do Robocraft. Ela é a doze aqui do Robocraft. Então... Eu acho que... Essa arma não compensa. De perto até compensa. Com módulos de visibilidade compensa. Mas... Com a CPU que a gente tem... Que é a CPU que exige os módulos. Não compensa. Ela pede uma CPU gigantesca. Só pra essas armas. Ela tem características de mega arma. Ela não é como as... As armas normais. Como... A Tesla e coisa do tipo. Ela consome uma CPU grande. De... De... Mega boost. E coisa do tipo. E ela não faz um estrago. Muito grande. A longa distância. Ela... É mesmo uma shotgun. Não vai fazer nada. Se você não chegar perto do inimigo. Então não vem pensando que você vai colocar uma dessa daqui só. Módulo de... De invisibilidade. E vai achar que vai arrasar na guerra. Que não vai. O cara te pega de longe. Já era. Também não sabemos também. Como que funciona exatamente. Módulo de... Invisibilidade. Então... Você tá completamente invisível. Ou... Ou tipo... Só em tangente. Então... Vamos... Vamos sair daqui. Vamos testar. Tá foda o negócio Bom, como eu disse, se alguém sabe aí como arrumar o Fraps Pra ele voltar a gravar o Robocraft, se tem que mexer na configuração Se tem que colocar algum plugin, alguma coisa do tipo Me dá uma dica aí, porque tá osso Gravar com o Camtasia, se for depender do Camtasia pra gravar o Robocraft Vocês não vão ter mais Robocraft no canal Não tem como Bom, vou pegar agora o módulo novo, né Esse aqui de intangente Vou ter que tirar essas armas Porque não tem CPU pra colocar Aí, ó, coloquei Deixa eu colocar essa bagaça um pouco mais bonitinha, né Aqui Ó, ficou melhor assim Ok Ok, ok Vamos colocar aqui algumas armas Que... E consumiu Muita CPU O H aqui é absurdo Consumo de CPU É, não tem CPU Nem pra colocar mais uma arma É, tá ruim aqui o bagulho Ah, não Eu tô sem arma mesmo pra colocar Caralho Deixa eu parar o resto das minhas armas Droga, hein Provavelmente 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 Coloquei no... No novo SSD Ah, foda-se Eu vou comprar aqui Caralho Não tem grana nem pra comprar um desse Ah, foda-se Vai assim mesmo Só pra testar mesmo O novo módulo Ok Ok Beleza Agora vamos testar o novo módulo Ah, ele vai consumindo energia Ah, isso é interessante Caraca Ele vai consumindo energia até... Até voltar ao normal Isso é interessante Não é prático em porra nenhuma Mas é interessante Seria impossível aquele robô então Matar muito inimigo Quando eu tiro dele E consome uma energia do caramba E o modo de invisibilidade também Consome uma muita energia Ou seja Ele não ia conseguir atacar Enquanto tá invisível E a energia dele É mais rápida pro ralo Ele ia fazer isso Ah, já acabou Não tem como O modo de invisibilidade é file Pra você fugir de um inimigo E o fato que você tenha invisível e forne Beleza É de resto, meu amigo De resto não tem essa não Não tem como A energia do robô vai gastar muito rápido Se eles criassem módulos Sei lá, baterias Que você pudesse colocar Que não consumisse uma caralhada De CPU Que resto, mano Não tem como Verde E o robô Fica merda Velho Olha isso Eu não consigo Colocar mais armas No robô Atenção O módulo de riguridade. Consumir energia no meio da guerra é horrível. É nada atrativo esse módulo. Não completa o feio se você lutar. Para você matar nenhum bicho com armas limitadas e energia limitada também. Bom, então é isso pessoal. Se gostou do vídeo dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal se eu já não sou inscrito. Me sugiram gravadores para gravar a Robocraft. Façam testes aí. Em Windows 7 e coisas do tipo. Porque está difícil aqui gravar. Caralho, uma arma ficou para o norte e outro para o sul. WTF. Ok. Está muito ruim gravar. Sem... Sem fraps. Olha isso. Dá um tiro, né galera. E é isso pessoal. Se gostou do vídeo dá um like, dá um favorito. Se inscreva no canal que ainda não for inscrito. E é isso. Olha que a bola tem lá e fui. E é isso pessoal. 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 Obrigado.